Idosa denuncia maus tratos no transporte coletivo na capital. Põe na tela. Os usuários de coletivos da capital já reclamaram vários defeitos no transporte público daqui. Uma dessas denúncias sempre é o desrespeito a quanto aos idosos. A dona Neuza, de 64 anos, sofreu um desses desrespeitos nessa manhã. Dona Neuza, conta pra gente o que aconteceu com a senhora hoje de manhã. O que aconteceu? Que eu vinha no coletivo, cheguei aqui na estação Pinagé, né? Pinagé. Aí todo mundo desceu, porque eu deixo uma orelha do povo descer, porque eu desci rapidão e eu não desço. Antes de eu descer, na hora que eu levantei, o motorista foi e fechou a porta. Aí eu pedi pra ele abrir a porta. Pedi três vezes pra ele abrir a porta e ele não abriu. Nas quatro vezes, aí eu em pé, eu em pé aqui na porta. E nas quatro vezes que eu pedi pra ele abrir a porta, ele fez que abriu. Quando ele fez que abriu, que eu fui passando pra descer pra estação, ele fechou a porta comigo. Me impressou dos dois lados e eu caí. A senhora passou mal, chegou a quase desmaiar? Passei mal, quase desmaiar, o povo me dera água gelada. Fiquei toda me tremendo, toda... Fiquei passando mal mesmo. O desrespeito para a conta dos idosos. E eu preciso que isso tenha a punição. Tenha a punição, resolve esse problema, pra não acontecer mais comigo e nem com ser humano nenhum. Porque nós não somos porcos, nós não somos cachorros, nós somos seres humanos, nós pagamos nossos impostos pra viver em cima da face da terra também. Com qualquer uma pessoa, porque a caixa de fósforo que nós compre, com isso que nós todos pagamos impostos. E ninguém pede nada a ninguém. A senhora me contou, dona Neuza, que dentro do carro, quando a senhora estava dentro do ônibus, o motorista chegou a dizer pra senhora o que a senhora está querendo. Sim, ele disse pra mim, o que eu pedi pra minha própria, ele disse pra mim, o que é que eu queria dentro de coletivo. Eu digo o que eu quero dentro de coletivo, porque todo mundo tem seus que fazer. Se eu não vir mais alguém, é porque não tem com quem andar toda hora. Porque a menina já é de 17 anos, estuda e faz curso, ele não pode andar pregada de mim, eu não sou aleijada prostada, posso andar segura em minha bastão. Só falta consideração, respeito, conscientização dos motoristas, que já tudo, sou incompetente. Não é tudo, a maioria de tudo é irresponsável e incompetente. E eu preciso que aconteça punição. Se você precisa ir pra delegacia, eu vou provar. Foi 9h15, o motorista da estação, o motorista da empresa Miracema, 9h15. E aqui na estação Pinagé, me fechou dentro do coletivo. Em nome de Jesus, eu não morri, mas passei mal, quase que eu morri. Todo mundo falou que ia lixar ele. É isso aí, gente. A gente só pede isso, respeito, né? Que respeite os direitos dos idosos, dos prioritários. Não é nada, é carinho, é cuidado, é custo. Não precisa mais se esforçar, não precisa fazer mais além. É só ter carinho, ter cuidado, ser humano e ter respeito. É com você aí do estúdio, Marcão. Gente, você vai ficar velho, né, motorista? Uma hora você vai envelhecer, você tem mãe, você tem pai... ...